Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Eu tô dançando sim, tô revolando sim É a minha pele, é a minha pele hoje Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, postando o meu dom Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, postando o meu dom Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Tá dançando sim, tá revolando sim Eu quero a minha pele, é a minha pele hoje Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, postando o meu dom Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, postando o meu dom Que a palavra é só dos paredores aí